E passando aqui uma panorama no mercado, cuidado com o índice, cuidado com o índice, o dólar está andando, o dólar está andando, quem está pegando os sinais de venda porque a planilha está vendida, evita sinais de compra, se dá sinal de compra é muito rápido, é para scalp, você vê que é scalp, os sinais de compra, mas os sinais de venda que está dando, eles andam muito, por que andam muito? Porque os estrangeiros estão vendidos na planilha, ainda que esteja sempre o volume, olha como está descendo, olha como é que ele perde o 0%, ele perde o 25% de variação e vai vir buscar aqui, 0,5%, menos menos por cento de variação, dólar e índice andam assim, agora esse é o dólar, 4R, agora o índice, o índice está um caixote feio aqui, quem ficar operando isso aqui, vai ficar levando stop aqui, a não ser que você tenha a técnica de botar uma venda aqui e pegar para scalp, mas é scalpzinho pouco, pequeno, aí pega uma venda aqui e pega para scalp, é igual, ah, você pega sinal de compra aqui, não pega sinal de compra porque os estrangeiros estão vendidos, você está entendendo? Então ele está nesse caixote aqui, ele está nesse pivô, ele está preso nesse pivô, ele está preso aqui nesse range, espera sair do range, faz uma marcação aí e espera abrir as ações, o índice enquanto não abrir as ações ele vai ficar essa choradeira aqui, beleza? Aí sinal de compra aqui do dólar, poxa, pode pegar para scalp, tem a ver o app, mas tomar muito cuidado, as compras no dólar tem que ser muito rápido para scalp porque estrangeiros estão vendendo, a agressão é vendedora, beleza?